Vamos lá pessoal, tudo pronto para começar as audições em São Paulo, mas quem vai ser o primeiro? Meu nome é Thales, tenho 18 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais e eu canto, vivo de música. Eu me inscrevi pelo meu dom vocal, que eu sei cantar. Vou cantar com minha alma e vou mostrar algo que é de bom em mim, que é música, é de música que eu gosto. Como é seu nome? Thales. Thales. Tá preparado para ser um grande ídolo? É o que eu quero ser, um grande ídolo. E o que você tem de especial que vai te tornar esse cara? Ah, sei lá, o timbre da minha voz é diferente, as pessoas sempre comentam pelo que eu falo, sabe? Não é muito normal, pelo resto. Você já trabalha com música? Já, eu tenho uma banda na minha cidade, toco alguns barzinhos há pouco tempo, mas eu vivo de música, sempre canto desde os 7 anos de idade. E o que você vai cantar? Eu vou cantar Cazuza, Exagerado. Vamos lá. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro o amor inventado. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Pra mim é tudo, ou nunca mais, adoro o amor inventado. Você realmente é mesmo bem exagerado. Onde você toca com a tua banda? Na minha cidade mesmo, em barzinhos assim. As pessoas gostam, aplaudem e tal? Bastante, bastante. Seu desempenho determina o que você vai receber de mim. Nesse caso, um maravilhoso não pra você. Peninha. Talia, acho que não é a tua onda, velho. Não me senti bem com você cantando aí, cara. Me incomodou. Mas eu posso tentar, então, cantar outra? Não. Não, inclusive, é de Minas, né, que é mó barato. Ô, Talia, você tá enjoado, eu quero ter enjoado, mas você tá vomitando. Não, então, eu posso tentar outra, então? Não, juro. Você tá enjoado, você comeu alguma coisa errada? Não, é por causa que, tipo, eu ensaiei uma música e agora eu troquei de última hora. Por favor, eu te imploro. Ai, vai, canta. Vai, vai, canta. Vai, vai, canta. Ai, Paula Lima. Deixa a vida passar. Obrigada, obrigada. Correu como um reto. Sem sair do lugar. Obrigada. É isso aí que acontece. Eu não quero mais fugir de mim. Abre a porteira, vem tudo. Aê, beleza. Vai dançar com ele lá, Paula. Vai lá. O que eu quero e preciso mostrar o que há de bom em mim ao vento. Talis, é feio fazer isso. Seguraça. Obrigada. Olha a feura, olha a feura, olha a feura, olha a feura. Não foi hoje, mas, tipo, uma porta se fecha, mil se abre. E eu tenho talento, eu gosto da minha música e várias outras pessoas gostam. E eu vou dar o meu melhor. E, tipo, eu sei é cantar, então, tipo, eu vou cantar. Eu não quero mais fugir de mim. Eu quero acreditar até o fim. Eu preciso o que há de bom em mim. Que desejo o mar até o fim. Meu desejo, meu destino vem aqui. Vocês vão lembrar de mim. Muito candidato Marrento não aceitou a opinião dos jurados e acabou, assim, descarregando um dicionário de elogios para os nossos jurados. É, mas eu não entendi o negócio. Qual é a relação do Egito antigo com o cara falando palavrão para o jurado na sala preta? Ah, sala preta, tumba. Tumba! Ah, aí ligou. Ligou? Acho muito legal ser humilde e ouvir. E não ser marrudo. Porque um ídolo não é marrudo e não vai para lugar nenhum sendo marrudo. E o Marrento, na minha opinião, esse Marco Camargo aí, brother, ele é marrento. Ele não merece estar ali, velho. A cara que ele olha, ele olha sem humildade nenhuma para a pessoa. Ele já te olha te detonando, assim, tipo, o que você veio fazer aqui? Aqui para ti, meu irmão. Vocês não sabem, meu amor. Talvez vocês não cantam, não sei, vocês não devem cantar. Vocês não devem se apresentar, não devem ter que brilhar. Já é jurado. Lady Gaga, Beyoncé, Pink, Madonna e etc. Todas elas usam um figurino assim. Desinformados, não tem estilo, vocês são um bando de nerds, filho da p***. Então, meus amores, eu não vou deixar de ganhar o meu Brasil por causa disso. Marcos Camargo, né? Marco Camargo e Zé Caloinho. Poxa, eu cheguei até aqui, ralei muito. Você não poderia falar isso de mim, entendeu? Eu dei meus esforços, esforcei o máximo possível, entendeu? Você não tinha necessidade de fazer um negócio desse. Só espero que isso, ano que vem, isso não aconteça mais. Isso é de ser babaca, cara. Paula Lima, vai tomar no seu c***. Vai pra c*** que te pariu. Você não entende c*** nenhuma de música. Vai lavar roupa. Você foi um vacilão. Eu nunca vi um CD seu na praça. Marcos Camargo. Vai se c*** você também. Você não entende c*** nenhuma de música. É isso aí, Luiz Calainho. Você pensa que é demais, que não sei o que, que é o Bambamã. Então vai se c***, otário. Ele é você, é o c*** que eu sei tu, rosto. P***, eles são idiotas, retardados, mentindo a besta. Eu vim aqui pra saber a verdade. Não o povinho ficar danizado na minha cara. Sabe nem quem eu sou e ficar tirando um sarrinho da cara. Só porque é rico. O que vai tirar minha autoridade de cantar nunca nessa vida? Eu vou cantar e vou continuar cantando. Vou ser igual a minha mãe. Acho que eu não tenho voz pra cantar tudo. Tudo bem. Vai rir da cara da sua mãe, mas não da minha. Até a Paula Lima, nossa jurada, sempre alegre, sempre sorridente, fofa, tá perdendo a paciência. O que será que tá acontecendo? Onde estão os talentos aqui em São Paulo? Pra mim ou não? Não. Não? Não. Meu irmão, você fez uma tentativa aí desastrada de alguma malandragem. Não tenha nenhuma condição. Você é super... Meu bota não. Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Na verdade, falta. Falta afinação, melodia, sedução, carinho com a música, falta voz, falta uma série de coisas assim. Eu fico indignado. Energia zero. Foi uma pancadaria. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. N-A-O-T-I-U-NÃO. Pra mim também é não? De tanto imaginar que a... Tá legal, sim. Pra karaokê. E dor, hein? Completamente descabeçada. Eu subo bem alto pra gritar que é amor. Eu vou de escada pra elevar a dor. O teu elevador despencou, meu irmão. E eu não tô brincando, não. Sério pra caralho. Não. 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 Foi só a Natália que ficou sensibilizada com os jurados. Muitos candidatos saíram indignados. Então, Marco, acho que quem tá precisando de escotilha 13 é você, né? Perder um pouco de barriga, né? Porque tua barriga tá muito de choro. Marco, que carão é esse? Não tem que fazer carão pro povo, não. Eu peço só um pouquinho de consideração. Pô, fica no sol, rala pra caramba pra chegar aqui, assim, de repente ela não espera nem você se expressar. Tu nara nascer, violetas azul, outro ser, luz do querer. Acho que isso não é justo, né? Eu cantei e comecei essa música, não cheguei nem no refrão. Tu és feito um passarinho e se chama beija-flor. Não. 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 Não, também é não, Janaína. Não cheguei nem no refrão, nossa. Não falou nada. Não disseram nada. Até me sacanearam. Pra mim é uma p*** de uma sacanagem, velho. Eu sei que eu canto. Vocês vão ter que me engolir de novo que eu vou voltar. Não. 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 O que ele pensa é problema dele, não é problema meu. Eu canto melhor que ela. O Marco Camargo, ele foi muito, muito ríspido, muito grosso. Eu não gostei da atitude dele, não concordo. Ui, não foi dessa vez. Quem canta debaixo do trio é que tá morto. Eu tô bem vivo e eu vou chegar. Eles não são os donos da verdade. Acho que a única pessoa que deve tomar um pouco cuidado com o que fala é o Marco, né? Ele é bastante ignorante. Já tentou ser cantor também, né? É supla, nunca foi ido. Boa sorte pra ele. Eu não sou dançarino, eu sou cantor. Por que ele não vai lá e faz melhor? Ainda hoje. Vê o espaço distante, veja minha mente.